Boa tarde, então, a todos. Vamos hoje fechar essas aulas que nós estamos tendo sobre Revolução Francesa. Fechando a Revolução, falando um pouco mais sobre Napoleão Bonaparte e sobre o Congresso de Viena, nesse primeiro momento da aula de hoje. E, num segundo momento, já vamos partir para falar sobre Estados Unidos no século XIX. Falamos do iluminismo, da era das revoluções, falamos do processo de independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, agora vamos voltar lá aos Estados Unidos, vendo como foi a consolidação dos Estados Unidos após a independência e, dois grandes eventos que vão acontecer com os Estados Unidos após consolidado como Estado-nação, a expansão para o Oeste e a guerra de secessão, certo? Então, essa vai ser a nossa agenda a partir de agora. Eu começo colocando aí a imagem de Robespierre e de Danton, são os últimos do governo da Convenção Nacional que serão decapitados, que irão para a bilhotina. Então, na aula passada, falamos desse governo da Convenção Nacional, estabeleceram uma série de coisas, julgaram o rei, fizeram a república, fizeram a Constituição de 1793, não é isso? Estoura, durante essa Convenção Nacional, a Revolta da Vendéia, eles vão ter que dar conta dessa Revolta da Vendéia, né? Então, eles vão constituir um comitê de salvação nacional, responsável para conter essas revoltas internas, inclusive a Vendéia, e um comitê de salvação pública, responsável pela segurança externa, é quem vai coordenar o emprego do exército francês. E aí, falamos que eles fizeram uma série de mudanças dentro da França que eles fizeram, né? Reforma agrária, pelo menos tentaram fazer lei do preço mínimo, tentando tabelar os preços, fazem leilão com terras da igreja e da nobreza. Então, e aí acho, acho eu que foi uma ação errada, equivocada que eles fizeram, que eles estavam com muita raiva, né? Da igreja católica, então eles queriam que a sociedade francesa meio que esquecesse a igreja católica, tudo que representava a igreja católica. E aí eles vão criar o culto ao ser supremo, na tentativa até mesmo de deixar para trás o cristianismo. Isso foi um grande erro, porque a França era historicamente muito, muito, muito católica. Então, se o governo da convenção caiu numa impopularidade, com certeza essa adoção ao culto do ser supremo tem muito a ver com isso. Mexeu principalmente com os camponeses, que eram muito ligados à igreja católica. Mas eles fazem também o ensino, criam o ensino público dentro da França, vão acabar com a escravidão nas colônias, principalmente no Haiti, né? E isso vai ser fundamental para depois haver a revolução dentro do Haiti. E o Haiti vai terminar se tornando independente, vamos falar isso depois. E durante esse período da convenção, centenas, milhares de pessoas vão bater na guilhotina, né? Porque o governo, por mais que faça, não vai dar ao povo francês aquilo que o povo francês queria, o motivo da revolução, ter uma vida melhor. Eles não conseguem isso. Então, vão caindo numa impopularidade. E mesmo depois da morte de Mahat, aquele médico por Charlotte Cordé ia haver toda uma... 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 uma espécie de teatro, né? Usando a morte de Mahat, um apelo popular. Essa palavra que eu queria que viesse à cabeça. Embora tenha havido todo um apelo popular em torno da morte de Mahat, eles só conseguiram ganhar um pouco mais de tempo no poder. Mas a impopularidade caía e rápido, né? Então, vai chegar o momento que aquelas lideranças políticas, como Robespierre, vai chegar à conclusão que, para se manter no poder, tem que ser através do terror, né? E começa, então, a executar todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente, vêm cogitar a revolução. E aí é uma série sem fim de gente sendo guilhotinado, né? Até que o próprio povo chega à conclusão que não é isso que queremos. E aí a guilhotina chega, aí, essas lideranças, né? Danton, Robespierre e tudo mais. Cá, então, o governo da convenção é justamente dentro daquele novo calendário que eles tinham mudado, né? Francês, baseado nas estações do ano, como o verão, o termidor que vem de termos, calor, a estação do calor, não é isso? E é justamente em julho, na estação do calor, no termidor, que os que os girondinos vão aproveitar isso aí e aclamar para a população uma nova chance que vai ser dada, né? Então, os girondinos reassumem o poder dentro da França, como como é em julho, né? A estação do calor é chamada de reação termidoriana, porque é no termidor, no calor. Ele estabelece, então, o diretório, são diretores todos girondinos, né? Um parlamento, um pequeno parlamento composto por diretores que vão governar a França. Também não vai dar certo, como eu tinha falado com vocês, nenhum desses governos iria dar certo. Primeiro, internamente, havia ainda uma disputa de poder político muito grande, mesmo entre os jacobinos que caíram, as lideranças caíram, mas ainda existia muito francês, com o jacobinismo na cabeça, os monarquistas realistas querendo que a França volte a uma monarquia, os próprios girondinos. Então, não havia uma unisonidade de pensamento que unisse a França internamente. E, externamente, a pressão desses países, Inglaterra, Holanda, Espanha, Áustria, Prússia, era cada vez maior. Agora, não sozinho, mais com coligações, junções de países contra a França. Então, internamente, uma divisão muito grande, inclusive a Igreja Católica, que ainda tinha muito poder, tanto que estava à frente da Revolta da Vendéia, e, externamente, uma pressão dos países muito grande. Então, realmente, não tinha como a economia da França voltar a se aquecer, a girar, e a França voltar a produzir. E era isso que o povo francês queria. Era por isso que o povo francês fez a Revolução. Então, o diretório também começa a cair numa impopularidade muito grande. E, como eu falei para vocês, nós temos que, nesse período, estar sempre relacionando com Napoleão. Napoleão nasce na Córcega, nós vimos, em 1769. Um ano antes, em 68, a ilha da Córcega, que pertencia a Genova, é vendida sob pressão francesa para os franceses. Então, Napoleão, quando nasce um ano depois, já tem cidadania francesa. A família de Napoleão, assim como outras famílias da pequena nobreza da ilha de Córcega, não aceita isso aí. Vai estar sempre ensaiando um processo revolucionário lá dentro. E é justamente por isso que Napoleão cresce dentro desse contexto revolucionário, que ele vai se identificar muito com essa burguesia francesa. E olha que eu não fiz distinção entre Jacobinos e Girondinos, porque as duas eram revolucionárias. Mas Napoleão vai ser mandado para a França, faz o colégio militar, do colégio militar, vai fazer a academia real militar, opta pela artilharia, usava muito cálculo, ele gostava de matemática. É formado oficial de artilharia, mas Napoleão, como eu disse para vocês na última aula, sorte dele e da França, ele vai estar sempre fora de Paris durante a Revolução Francesa. Então, no início da Revolução, ele sai da academia, vai ser mandado lá por um batalhão sem expressão, um grupo de artilharia lá, sem expressão, lá no norte da França. E se interessou muito pelo que acontecia na Córcega ali, durante muito tempo acompanhou esse processo revolucionário dentro da Córcega. E vai coincidir que ele vai subindo dentro do exército, tenente, capitão, e, ao mesmo tempo, os governos se revezavam lá em Paris. E é justamente quando assume o governo da França, os jacobinos, depois da batalha de Valmi, é que os corsos se autoproclamam independentes. Então, uma coisa era eles estarem ensaiando um processo revolucionário. Outra coisa foi o momento em que eles se autoproclamam independentes. Então, Napoleão ficou receoso do que poderia acontecer com a família, traz a família para Paris. E é nesse momento que ele vai começar a se relacionar com esses governos, que ele vai ficar amigo do irmão de Robespierre, Augustin Robespierre. E Augustin vai proteger a ele e a família, pelo menos até onde ele pôde, tirando sempre Napoleão de Paris e mandando combater fora de Paris. Então, como eu também falei na aula passada, o mito Napoleão Bonaparte é criado de fora de Paris, centro de poder na França, para dentro de Paris. Enquanto as coisas aconteciam em Paris, o mito Napoleão crescia fruto das lutas, das guerras, das batalhas que Napoleão vai fazer com esses países que estavam nas fronteiras da França fazendo pressão para entrar na França. Áustria, Prússia, Inglaterra, Espanha, Holanda. E ele vai crescer rápido. Com 24 anos, ele já é general do exército francês. É nesse momento, ele está fora, que cai o governo jacobino. Sobe esse governo do diretório através da reação termidoriana, que se dá no termidor em julho, no calor. Ele chega a ser preso por dias, e o diretório termina chamando ele, já pelo nome que ele já tinha até aquele momento, para comandar os exércitos da França. Ele aceita, vai comandar esses exércitos. A campanha de maior expressão, duas campanhas vão ser de grande expressão para ele. A campanha que ele vai fazer em territórios italianos contra os austríacos e contra os ingleses no norte da África, no Egito principalmente. E aí cabe ressaltar, como eu acho que falei na aula passada, que Napoleão era um cara muito intelectualizado. Leva lá para o Egito uma caravana de cientistas de toda a ordem. E são esses caras... Ele era muito interessado pela cultura egípcia, que vai descobrir a Pedra de Roseta, que vai ser importantíssima para a história e a historiografia mundial. E muita coisa que a França tem hoje no seu acervo, nos museus franceses, vem daquele momento. Muita gente chega lá e dizia, mas quanta coisa do Egito aqui na França, muita coisa veio desse período napoleônico. E como as batalhas eram campais, e os camponeses moravam nesses campos, observavam o que acontecia, muitos deles participavam dessas batalhas, começa a se formar esse mito chamado Napoleão. E só lembrando que a grande maioria da população francesa era camponesa. Então, o mito se espalha muito rápido e muito forte. E, à medida que Napoleão ganha o respeito dos jacobinos, a admiração dos girondinos, dos realistas de toda a França, vai caindo o governo do diretório. Chega ao ponto que o diretório vai chamar Napoleão e vão entrar num acordo, né? É uma espécie de golpe político. Nosso governo vai cair, mas você, ao contrário, é a pessoa hoje que pode unir toda a França. Então, temos muito dinheiro para bancar um governo para você, certo? E aí surge a ideia do golpe do 18 de Brumário. Dentro daquele calendário ainda que foi mudado, o período, não é nem o mês, o período da bruma, do nevoeiro, né? É aquele período ali de novembro. E é justamente nesse período que Napoleão, junto com os girondinos, vai dar esse golpe do 18 de Brumário. Não vou dizer com os girondinos, mas com alguns girondinos também apoiando ele, ele vai dar o golpe de 18 de Brumário. Assume o poder na França agora com o consulado, né? Vai ser o último desses governos que irão fechar a chamada Revolução Francesa. Ele assume, em 1799, historicamente, encerra-se a Revolução Francesa e começa a contar um outro período dentro da França, que é a Era de Napoleão, a Era Napoleônica. Ok? Nesse período do consulado, Napoleão vai fazer uma série de ações, né? E já vai fazer a França mudar. Unir o povo francês, ele teve essa capacidade, certo? Fazer um acordo com a Igreja Francesa, a Igreja Católica. Ele consegue, por fim, a Revolta da Vendéia, uma revolta pesada interna. A Igreja, ele devolve terras da Igreja, né? Instalações, mosteiros e tudo mais da Igreja Católica dentro da França. Coloca a Igreja Católica, de novo, como a religião oficial da França, muda o calendário, né? E, assim, ele vai ter o apoio do Papa. E o Papa era um cara muito influente, usa da sua influência, inclusive, para diminuir a pressão, fazer uma paz. Ele consegue fazer uma paz com aqueles países, todos que faziam pressão na França, saem das fronteiras, acaba aquela pressão e a França, então, começa a respirar. Napoleão teve essa vitória, né? E, em 1804, ele faz um plebiscito, né? Para verificar junto ao povo francês, querem que a França continue a república ou que eu assuma como imperador da França. A França vai ter que mudar, vai ser uma monarquia. A massa, que era camponesa, vai dizer que queremos você como nosso imperador. E, a partir de 1804, a Catedral de Notre-Dame, de Paris, ele vai ser coroado imperador dos franceses. Eu coloquei aí, para falar sobre esse período, as ações que Napoleão utilizou dentro de uma política interna e de uma política externa, para, em pouco tempo, fazer a França, de novo, uma grande nação dentro da Europa. Então, dentro de uma política interna, falando bem rápido, ele vai, primeiro, fazer uma centralização política. Isso vai ser importante para dar uma unidade, até de governo. Divide a França em departamentos, coloca nesses departamentos pessoas de sua confiança para governar, em sua maioria, seus generais. Vai fazer uma grande reforma agrária dentro da França, consegue empréstimos externos, cria o Banco da França, com o apoio daquela burguesia girondina, que vai estar sempre ali apoiando ele. Ele consegue empréstimos externos, financiamentos, cria o Banco da França. Lógico, o Banco da França vai agir muito em proveito dessa burguesia girondina, que vai lucrar horrores com isso. ele sabe disso. Mas também vai ter dinheiro para bancar a reforma agrária para os camponeses, distribuindo pequenos pedaços de terra. E, além disso, financiando instrumentos necessários para que o cara consiga sementes, insumos, e a coisa dar certo. Certo? isso na área rural. Nas cidades, ele vai fazer grandes obras, dentro de Paris, principalmente, mas estradas, ligando outras cidades a Paris, modernizando estradas, criando novas estradas, e empregando aqueles sans culottes. E aí, com emprego, era aquilo que o cara queria. ele queria ter uma vida melhor, queria ter seu emprego, sem ter que pagar parte desse emprego com altos impostos, como acontecia no tempo de Luiz XVI. Então, aí sim, o cara vai ser empregado, pago pelo Estado francês, o emprego levava dignidade ao povo francês. além disso, com dinheiro, ele vai comprar produtos, então, vai aquecer o mercado, e o mercado, com muita demanda, vai pedir às indústrias, às manufaturas, que cada vez produzam mais. Então, a roda econômica dentro da França começa a girar, o mercado começa a aquecer, vem os lucros, até para o Estado francês, que paga suas dívidas e investe esse superávit primário em parte no exército francês e começa Napoleão, então, a preparar a França e o exército francês para ações que ele iria fazer futuramente e que ele fez, invadiu a Áustria, invadiu a Prússia, invadiu uma série de países. Cria algo que também vai dar uma equidade muito grande dentro da França, o Código Civil Napoleônico. O Código Civil foi a prática da Revolução Francesa, todos realmente são iguais, então, tem que ter um Código Civil que enquadre a todos. Certo? Então, internamente, Napoleão conseguiu fazer isso. Externamente, investe no exército francês, no Grande Armée, que, naquele momento, no mundo europeu, pelo menos, era um diferencial em relação aos outros exércitos. Ele sai, então, numa atitude bem imperialista, invadindo aqueles exércitos absolutistas. o exército de Napoleão, na prática, vai ser o maior vetor da própria Revolução Francesa, porque, quando o exército francês, que era feito realmente dos franceses, ele populariza o exército e invade aqueles países, até no contato de povo com povo, que o exército é povo, o cara vai dizer, rapaz, por que você está batalhando, sujeito a morrer por esse rei que faz isso com você, isso, 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 não preza pela sua liberdade, pelos seus direitos? Não, na França não é assim, não. Então, o próprio exército francês vai ser o maior vetor de espalhamento dos ideais da Revolução Francesa. liberdade, igualdade, fraternidade. Certo? Ele, em 1808, vai conquistar a Espanha, tira do poder na Espanha os Bourbons, o rei da Espanha era Fernando VII de Bourbons, e coloca no lugar o irmão dele mais velho, D. José. vai fazer uma aliança com a Espanha de D. José, em 1805, junta as duas marinhas, francesa e espanhola, para tentar destruir a armada inglesa. Ele tinha o melhor e maior exército da Europa, mas a Inglaterra tinha a melhor e maior marinha da Europa. E era uma ilha, ele só tinha um jeito de pegar a Inglaterra, destruindo a marinha. Aí ele vai unir essas duas marinhas, francesa e espanhola. Em 1805, vai ter uma grande batalha, batalha de Trafalgar, ali no norte da África. Duas lendas da marinha inglesa e francesa vão se bater. De um lado, o almirante Nelson inglês, do outro lado, o almirante Villeneuve, francês. Nelson vai levar vantagem, destrói grande parte da marinha francesa, grande parte da marinha espanhola e ele não consegue pegar a Inglaterra. Então, ele vai dar para a Inglaterra o mesmo remédio que a Inglaterra e outros países deram à França durante dez anos. Fecha tudo. ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra, mas a Inglaterra tinha como se sustentar, tinha um mundo de colônias no século XIX e tinha países que dependiam muito dos produtos industrializados ingleses. Um desses países é a Rússia e a Rússia vai furar o bloqueio. Ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra. Quem fizer, eu vou invadir. Portugal manter a relação com os ingleses, ele vai invadir Portugal. Rússia manter a relação com os ingleses, ele invade a Rússia. Vai ter uma derrota estúpida para os russos e, ao sair da Rússia, ele vai enfrentar uma coligação de países. Batalha de Leipzig, em 1813, na Alemanha. Vai ter uma derrota terrível. Aí, os caras vão exigir que Napoleão abdique do poder da França e vai prender ele na ilha de Elba. É uma ilha ali próximo da Itália. Ele vai ficar preso, mas, tempos depois, aliados de Napoleão dentro da França, generais e tudo mais, dão um golpe, entram na ilha, libertam Napoleão e trazem Napoleão para a França. O rei que tinha sido colocado no lugar, Luís XVIII, de Bourbon, foge e Napoleão assume a França. Mas não era mais aquela França, não era mais aquele exército. Ele ainda tenta, vai ter uma derrota ainda mais fragorosa em Waterloo, na Bélgica. E aí, dessa vez, o inglês coloca ele lá na ilha de Santa Helena e totalmente isolada no meio do Atlântico e, por lá, Napoleão morre. É o fim do mito Napoleão. Em 1815, patrocinado pelos Habsburgos da Áustria, nós vamos ter na Áustria o Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena vai ser norteado por duas palavras importantíssimas, legitimidade e equilíbrio. A ideia primeira era colocar de novo no poder todas aquelas famílias, aquelas dinastias que Napoleão tirou do poder. Exemplo, Fernando VII na Espanha, de Bourbon. Então, Fernando VII volta ao poder na Espanha. Certo? Os Habsburgos austríacos voltam ao poder na Áustria. Os Hohenzollern na Prússia voltam ao poder na Prússia e outras famílias que foram tiradas do poder. Ok? Legitimidade e equilíbrio. O que era o equilíbrio? Era uma espécie de jogo de xadrez, de modo que equilibrasse territorialmente, porque, para eles, território era poder, para que, tão cedo, não existisse o outro Napoleão. a ideia era todas as grandes nações estarem em equilíbrio territorial dentro da Europa, inclusive de suas colônias. Então, gente ia perder colônia, gente ia ganhar colônia, não é? Dentro da Europa, as fronteiras iriam mudar, gente, quando eu falo gente, nação, não é? Nação ia aumentar o seu território, nação ia perder território. mas só teria direito a voz às grandes nações. E aí, essa coisa chega aqui no Brasil, em 1815, D. João sai de Portugal em 18... final de 1807, chega aqui em oito, então, desde oito, que ele já está aqui no Brasil, há sete anos, então, em 1815, os portugueses, para terem direito de voz, não perder colônia, não perder território, vão criar um artifício, um grande reino, o reino de Portugal, Brasil e Algarve, certo? Isso vai ser um passo enorme para o nosso processo de independência, porque, até aí, o Brasil era uma colônia de Portugal, agora é elevado a reino junto com Portugal, politicamente mais importante, porque o rei D. João estava aqui, então, isso foi um passo gigantesco, dentro do nosso processo de independência. Ok? Então, falamos aí do final da Revolução Francesa, os governos que aconteceram, falamos do mito Napoleão, como é que ele se encaixou nesses governos e como ele assumiu a França, o que ele fez com a França depois que assumiu com o consulado e como imperador, as derrotas que Napoleão sofreu e o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, isso é importante, o Congresso de Viena tomou uma série de decisões, muitas dessas decisões equivocadas, diga-se de passagem, né? E, por exemplo, eles uniram num território único Bélgica e Holanda. Nem os belgas queriam, nem os holandeses queriam. Então, essas ações que o povo não queria eram implementadas, né? Os caras eram forçados a cumprir. E qual era o mecanismo que tinha o Congresso de Viena para fazer as suas decisões serem cumpridas? Um exército que era transnacional. a princípio começou com tropas da Inglaterra, Rússia e Prússia e Holanda, né? Daí ser chamado de um exército da Santa Aliança, porque todos esses países, católicos ou protestantes, eram cristãos. Então, exército da Santa Aliança. depois, a própria França, mais à frente, até a própria França vai fazer parte desse exército da Santa Aliança. Então, era o instrumento que tinha o Congresso de Viena para fazer suas decisões serem efetivamente colocadas em prática. Então, a série de decisões, por exemplo, eles criaram um Estado-nação bem no centro da Europa, ali existia a Confederação do Reno, eles criam a Confederação Germânica, e dentro dessa Confederação Germânica era uma grande coxa de retalhos. Para vocês terem ideia, lá no norte tinha uma série de reinos emprincipados germânicos, lá no sul tinha, por exemplo, que fazia parte dessa Confederação Germânica, a Áustria, que não tem origem germânica, tem origem celta. Então, não existia dentro dessa Confederação Germânica uma ideia comum, cultura comum, língua comum, interesse comum, não era uma nação. isso vai trazer conflitos homéricos dentro dessa Confederação. E foi colocada a Áustria como presidente da Confederação e a Prússia como vice-presidente. Os prussianos não aceitam isso, até mesmo porque eles já estavam com um nível de desenvolvimento muito maior, muito acelerado, porque a Revolução Industrial começa na Inglaterra num primeiro momento, se espalha pela Europa e o primeiro país que vai absorver essa ideia de Revolução Industrial vai ser a Prússia. então a Prússia já estava num nível de desenvolvimento muito grande e a Áustria lá embaixo não. Ainda um país absolutista, quase medieval, não aceitava que fosse criada aquela confederação e a presidência estivesse na mão da Áustria. e aí vai acontecer no século XIX uma série de conflitos inicialmente políticos dentro da confederação e depois uma guerra, porque vai haver uma guerra da Prússia com a Áustria. A Prússia vai fazer uma guerra com a Áustria e depois uma guerra com a França. como disse o Bismarck, primeiro-ministro prussiano, nada melhor do que uma guerra para unir uma nação e ele vai fojar essas guerras e vai conseguir fazer a unificação de todos esses territórios germânicos com a Prússia. É criada então a Alemanha, certo? 19, a partir de 1870. Fruto de quê? Desse Estado-nação criado pelo Congresso de Viena, certo? Entre outras coisas. Ok? E esse, e a, e essa influência do Congresso de Viena vem bater até aqui no Brasil. Ok? Então, fechamos Revolução Francesa, falamos sobre Napoleão, falamos sobre, pelo menos, as coisas mais importantes do Congresso de Viena. Pergunto se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta. Se ninguém tiver dúvida nem pergunta, eu vou tirar aqui o arquivo e vamos começar, então, a falar sobre Estados Unidos no século XIX. Alguma dúvida, alguma pergunta aí, minha gente? Não, professor, eu não. Então, me dê só um tempinho aqui que eu vou colocar o outro arquivo, ok? Beleza. Estados Unidos no século XIX. aqui. Obrigado. Pronto, acho que acho que todos estão vendo aí, né? Sim. Deixa eu pegar aqui o... Eu fiz questão de colocar essa imagem inicial, aí eu pergunto para vocês, nós temos aí duas bandeiras, né? Alguém pode me identificar essas duas bandeiras? Pode dizer qual a diferença das duas? Estados Unidos antes e depois da independência? Não, essa bandeira da direita é a atual bandeira dos Estados Unidos. A bandeira da esquerda é a bandeira dos Estados confederados, certo? Durante a guerra de secessão. Antes que me perguntem, não é porque teve aluno que me perguntou, né? Secessão... Como é que se escreve? Que o português é meio complexo, né? Com S no início, C no meio e dois S no final. Separação, secessão. Guerra de secessão. Então, essa bandeira da esquerda foi a última das bandeiras, porque eles tiveram vários modelos de bandeira. Foi a última das bandeiras dos chamados Estados confederados. Eram 13 Estados que se separaram da União. Também é importante ter essa ideia. A guerra de secessão não foi uma guerra do Norte contra o Sul. A União, os Estados Unidos, depois de independentes, a União nunca deixou de ser União. Os Estados Unidos nunca deixou de ser Estados Unidos. E estava na Constituição americana que, em outras palavras, a União não poderia deixar isso acontecer. Que algum Estado ou Estados saíssem da União. Era algo que estava na Constituição. Então, a guerra de secessão foi uma guerra onde a União, a grande maioria dos Estados, vai fazer uma guerra para trazer de volta para a União 13 Estados que saíram da União, fizeram uma confederação. A ideia era constituir um novo Estado fora dos Estados Unidos. E a União não podia deixar isso acontecer. Então, daí vem a guerra de secessão. Uma das causas da guerra de secessão foi a escravidão. Então, essa bandeira, hoje, é uma bandeira repudiada, graças a Deus, repudiada pela sociedade norte-americana. Porque, sempre que ela tremula, ela está trazendo de volta conceitos que a sociedade americana, pelo menos teoricamente, já deixou para trás preconceito, escravidão. Mas ainda causa perplexidade. Quando a gente vê fatos como aconteceram há muito pouco tempo atrás, da morte daquele norte-americano, Floyd, que incendiou principalmente o sul dos Estados Unidos, e a gente via grupos de supremacia racial ostentando essa bandeira pelas ruas e tudo mais. Então, a gente fica pensando, será que essa escravidão e tudo que ela representou dentro dos Estados Unidos realmente ficou para trás? A sociedade norte-americana ultrapassou tudo isso? Não sei, não posso dizer, mas a história está aí para que a gente analise o que aconteceu, o que está acontecendo agora, e ver se realmente ficou para trás, se ainda tem gente olhando para trás, como esses grupos de supremacia racial. Por isso que eu fiz questão de começar a falar de Estados Unidos, século XIX, colocando essa bandeira. Nós vamos ter, no século XIX dos Estados Unidos, dois eventos que foram fundamentais para os Estados Unidos. A expansão para o Oeste, eles vão sair da costa leste e vão alcançar a costa oeste, expropriando terras, comprando terras, territórios, ganhando territórios, mas vão chegar. E outro fato importantíssimo vai ser a guerra de secessão, porque, teoricamente, é uma guerra que foi feita para resolver pendências dentro dos Estados Unidos, que vinha de muito tempo, da própria origem das 13 colônias. Ok? Então, vamos falar sobre Estados Unidos, século XIX. Como eu falei com vocês, desde a primeira aula de história, não tem como, pelo menos não se deve, estudar história, um fato histórico qualquer, sem você ter a plena noção da geografia que envolve o fato histórico, que eu chamo de a geografia da coisa. Certo? Para você analisar a coisa perfeitamente, ter uma perfeita noção do fato histórico, é lógico que você tem que ter uma noção da geografia que envolve o contexto daquele fato histórico. Então, eu trouxe para a gente ver a geografia dos Estados Unidos, inclusive a parte do subsolo dos Estados Unidos, porque o americano tem mania de dizer, temos um território abençoado por Deus, faz parte de uma doutrina, de um dos conceitos de uma doutrina que foi muito intensa, permeou a cabeça do povo americano, até impulsionou o povo norte-americano para chegar na costa oeste, a doutrina do destino manifesto. Então, por isso que eu trouxe essa imagem, a geografia, deixa eu pegar aqui a canetinha, para a gente falar sobre o território norte-americano. Olhe bem, a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá passa mais ou menos por aqui. É a fronteira norte dos Estados Unidos. E a fronteira sul vem, aqui é a Flórida, vem mais ou menos por aqui. É mais ou menos aqui. Esse, todo esse território no centro aí é hoje os Estados Unidos. Então, dá para a gente ver bem que nós temos primeiro duas cadeias montanhosas bem intensas nos Estados Unidos. uma cadeia que são os montes apalaches e outra cadeia que são as montanhas rochosas. De um lado, as montanhas rochosas, toda essa cadeia aqui, e, do outro lado, os montes apalaches, toda essa cadeia. Certo? isso vai ser importante porque todo tipo de minério pesado necessário para o desenvolvimento da revolução industrial americana e, até hoje, usado nas suas indústrias e tudo mais, eles possuem. e em quase todos esses minerais que estão no subsolo dos Estados Unidos, eles produzem tanto que são ou o maior produtor mundial ou um dos maiores produtores mundiais. E a maioria desses minerais estão justamente nessas duas cadeias montanhosas. Observe que aqui no centro é uma área chamada planície central americana, uma área extremamente recortada por rios com uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a bacia do Mississippi, Missouri. Então, os Estados Unidos é como se fosse uma grande estufa a céu aberto. Tudo que eles precisam em termos de minerais, eles têm aqui. Tudo que eles precisam plantar, eles têm uma planície altamente irrigada onde tudo que ele planta vai dar. Ok? Então, realmente, como eles dizem, é uma terra abençoada por Deus, não é? E aí, eu trago para vocês um mapa com os recursos minerais americanos para provar para vocês, para mostrar. Olha só, eles têm petróleo e gás, carvão mineral, ferro, cobre, bauxita, chumbizinco, urânio, ouro, prata, certo? E em quase todos esses minerais, ou eles são os primeiros produtores mundiais ou um dos primeiros produtores mundiais. E onde estão? Olha só, quase tudo aqui, nas duas cadeias montanhosas. Então, aqui tem, ó, quase tudo que eles precisam. Nessas cadeias montanhosas, antigas, né? Certo? Então, importantíssimo ter essa noção do solo, subsolo e a parte geográfica dos Estados Unidos. Não é à toa que eles são uma uma das ou ainda ainda são né? A grande nação, primeira grande nação do mundo em termos de desenvolvimento, né? Estão aí, pau a pau, agora com a China, mas estão na cabeça, né? Estão na cabeça. Importante também nós relembrarmos, porque eu vi isso com vocês, quando falamos do processo de independência das 13 colônias. Então, eram 13 colônias. O primeiro núcleo vai nascer lá na Virgínia, Lá no sul, um núcleo de exploração. Depois, em outra, em outro período ali de Carlos II, né? Daquelas perseguições religiosas e tudo mais, vêm outros núcleos, né? Núcleo lá na Pensilvânia, núcleo em em Nova Iorque, né? Massachusetts, de modo que foram montadas quatro colônias, né? No sul e nove colônias no centro-norte, certo? As quatro do sul, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, ao longo do tempo vai se formar um tipo de homem lá no sul. Porque lá no sul a economia foi montada em cima de plantation, grandes extensões de terra, né? Isso aí, com mão de obra escrava vinda da África, com a produção inicialmente de tabaco depois de algodão, mas toda essa produção direcionada para o exterior, para a Inglaterra. Então, ao longo do tempo vai se montando lá uma aristocracia ligada à terra, certo? E muito ligada à Inglaterra. Vai se montando um tipo de homem, né? O American Way of Life, o tipo de homem americano lá do sul, né? Pouco intelectualizado, ligado à terra, mas rude, mas um cara duro, um cara justo, né? Leal, é aquele homem lá do sul dos Estados Unidos. Quando eu falo homem, é toda uma sociedade, uma cultura que vai se formar lá nos estados do sul, né? E, ao contrário deles, lá no norte vai se formar um outro tipo de homem, outro tipo de sociedade. São pessoas que foram em outro momento histórico com um outro pensamento, fazer dessa terra uma nova Inglaterra onde eles pudessem viver, os filhos pudessem viver, os filhos dos filhos pudessem viver em liberdade. então, inclusive, estimulando pessoas de outras partes da Europa a virem também para o norte. Então, é uma sociedade mais liberal, com tolerância religiosa, um pessoal mais intelectualizado, que não quer estar ligado à terra, muito pelo contrário, vai estar ligado ao comércio. E aí, por estar ligado ao comércio e ter contato com gente do mundo todo, vai ter a cabeça mais aberta para a inovação tecnológica e tudo mais, é o chamado self-made man. É o empresário, é o cara que está correndo atrás, que está labutando o tempo todo. então, essas duas sociedades distintas e bem distintas, do sul e do norte, vão se, cada vez mais, se materializando e se consolidando. E é fruto disso que lá no final do século XIX, década de 60, vai explodir a guerra de secessão. Um dos motivos está já na origem dessas treze colônias, bem distintas, origens bem distintas. Ok? Então, é importante lembrar a origem das treze colônias, porque, tudo bem, eles entram no processo de independência contra a Inglaterra, criam os Estados Unidos, mas estão unidos por interesses comuns e tudo mais, mas têm essas coisas, esses detalhes que eles teriam que ultrapassar para realmente ser uma grande nação. E a guerra de secessão foi fundamental para isso. Muito bem. Eles se autoproclamam independentes, vão ter que fazer uma guerra, a primeira guerra de independência, com apoio francês, apoio espanhol, derrotam um exército. Então, vejam bem o detalhe que estou falando. Eles não derrotaram a Inglaterra, eles derrotaram um exército inglês que foi mandado pelo rei George para dar conta do que estava acontecendo lá. Certo? Esse exército foi derrotado. e fruto da derrota desse exército colonial mandado para lá, a Inglaterra teve que reconhecer em 1783 a independência das colônias. Mas a Inglaterra não engoliu isso. Não engoliu. Certo? falando, então, dessa recém-criada nação, desse recém-criado Estado-nação, no século XIX, ele vai fazer a sua consolidação como Estado-nação. Os primeiros governos, o que é que vai fazer em termos de ação para que essa consolidação seja mais rápida, mais intensa, vai estimular a imigração. É aquela figura do tio Sam, aquele personagem que personifica os Estados Unidos. Venha para a terra da liberdade, das oportunidades. e esse chamamento vai surtir efeito. Entre 1789, para vocês terem uma ideia, e 1810, a população norte-americana dobra de 3,5 milhões para 7 milhões de pessoas. Pessoas indo principalmente para o norte, mas muita gente também indo para o sul. E é bom lembrar que é um período das guerras napoleônicas. Napoleão assume a França a partir de 1799, vimos isso há poucos instantes, consegue dar uma outra roupagem para a França, fazer o exército francês se modernizar, se equipar, e sai num confronto com aquelas nações europeias. Quando a gente fala guerras napoleônicas, é porque Napoleão não fez a guerra só contra uma nação, ele fez a guerra praticamente contra toda a Europa. E, lógico, tinha, como a Espanha passou a ser, depois que o irmão dele estava na Espanha, seus aliados. Então, a guerra, na verdade, foi de Napoleão e seus aliados contra nações de interesse da França que eram conquistadas. A guerra se espalha pela Europa toda e muita gente não queria fazer parte daquilo. vão para onde? Para os Estados Unidos, porque tio Sam estava chamando, venha, aqui é a terra da liberdade, não nos interessa se você é judeu, se você é protestante, católico, se você é irlandês ou é prussiano, se você... Não, acolhemos a todos, venha para cá. e aí um mundo, milhares, milhões de pessoas vão para os Estados Unidos. Isso tem um impacto social, político e econômico. E é fruto desse impacto que, imagine, uma cidade pequena que vai receber ou mesmo uma cidade maior, como era Nova York, de uma hora para a outra, vai dobrar, triplicar sua população. Problemas de toda ordem vão acontecer, problemas sociais. E aí o governo vai ter que dar conta dessas demandas sociais. Para dar conta dessas demandas sociais, certamente foram criadas instituições governamentais para dar conta dessas demandas. É assim que o Estado nação norte-americano vai se consolidando como Estado. Instituições estatais vão sendo criadas, demandas vão sendo a maneira, ao modo que aconteciam, iam sendo providenciadas e o Estado ia se consolidando rápido e intensamente. A mesma coisa em termos econômicos. Porque, veja bem, quando uma população duplica, é mais pessoas que vão trabalhar, mais pessoas que vão consumir. não é isso aí? Essas demandas vão para o comércio, essas demandas vão para a indústria e vai ter que haver uma reação do comércio e da indústria em função dessas demandas. E, lógico, vai haver um desenvolvimento do parque industrial, do comércio, muito rápido e muito intenso, consolidando a economia, o parque industrial e tudo mais dos Estados Unidos. E, lembrando também que, enquanto a Europa passava pelas guerras napoleônicas, os Estados Unidos mantinham uma atitude de isolamento em relação a tudo isso, o que é uma contradição. Olhe bem, ao mesmo tempo que ele chamava o imigrante individualmente para ir para os Estados Unidos, em termos de nação, ele se isolava da Europa. e esse isolamento vai ser importantíssimo para essa consolidação interna dos Estados Unidos como uma grande nação na América. Certo? Alguém não entendeu, então, essa consolidação do Estado norte-americano? Por que se deu tão rápido, tão intenso, fruto, principalmente, dessa grande imigração imigração que houve para os Estados Unidos? Essa imagem aí, cena de Nova York, século XIX, mostra bem, imagine Nova York, um mundo de gente que chega para Nova York, muita gente dali vai para o sul ou permanece ali mesmo, imagine as demandas sociais, instituições sociais que são montadas rápido para poder dar conta dessa demanda, é a consolidação do Estado. Observem também, lá ao fundo, as chaminés das indústrias, é a revolução industrial acontecendo num paralelo a isso tudo. Certo? Muita gente, milhões de pessoas consumindo, aquece a indústria que cada vez mais oferece mais postos de trabalho. Então, é um ciclo vicioso, e virtuoso que faz com que a economia se consolide e muito rápido. Ok? Mas isso também vai ter um preço para os Estados Unidos, que, ao mesmo tempo, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim está na própria postura de isolamento do Estado americano em relação à Europa, principalmente nessa guerra quase que pessoal de Napoleão com os ingleses. O inglês, que já estava por aqui com as 13 colônias, teve que reconhecer a independência, perdeu a sua galinha dos ovos de ouro que ele poderia ter. ele vê que os Estados Unidos, como ex-colonos, numa guerra que eles estavam passando contra a França, não se alinham a ele. Vai ter uma postura de neutralidade. E essa postura de neutralidade para o inglês dá a transparecer um alinhamento, inclusive, com a França de Napoleão. Certo? Então, isso deixa o inglês revoltado. Eles ficam tão revoltados que eles começam a bombardear, levam a pique vários navios norte-americanos que estavam fazendo comércio dentro da Europa. É isso que vai fazer com que o governo norte-americano declare guerra para a Inglaterra. Mas, no fundo, o interesse norte-americano não estava nisso aí. Certo? E aí eu vou ter que adiantar um pouco, depois eu volto e vou vir para essa para essa imagem aí, para poder explicar o interesse dos Estados Unidos. Olhe bem. Então, vou botar a canetinha agora vermelha que é para vocês entenderem bem. E aí vou ter que falar bem rapidinho um pouco da história do Canadá. Certo? os primeiros quem morava em toda essa região toda essa região hoje é o Canadá, não é? Ó. Daqui para cima é a fronteira Estados Unidos Canadá. Certo? É... Quem habitava nessa região eram povos autóctones, não é? Daquela região mesmo ali. os primeiros estrangeiros a baterem no Canadá são os vikings. Certo? Mas o primeiro europeu que vai bater no Canadá é um italiano, Giovanni Caboto. É uma grande expedição de Giovanni Caboto que vai bater nesse lado. Eu vou dividir aqui no meio. Ele vai bater nesse lado do Canadá. Certo? vai montar aqui perto de Ontário, uma cidade que tem nesse lado ocidental do Canadá. Ontário. Certo? Um núcleo colonial aí. E começa a fazer comércio. É um italiano a serviço. Isso é um detalhe importante. Giovanni Caboto faz uma expedição, é um italiano, em 1497, a serviço de Henrique VII. Nós estudamos a vida de Henrique VIII, Tudor, o pai de Elizabeth. Esse cara, Henrique VIII, é filho de Henrique VII. Foi o primeiro Tudor a assumir a Inglaterra depois da Guerra das Duas Rosas. Então, a serviço de Henrique VII, esse italiano vai bater nesse lado onde hoje é o Canadá. Vai fazer um núcleo colonial explorar peles com os índios, peixe salgado. Isso, final do século XV, 1497. No século XVI, quem vai chegar do outro lado, nessa região daqui, são os franceses. Vão fazer um núcleo aqui numa cidade que tem aqui grande, chamada Quebec. Então, de um lado, Ontário, lado inglês, e do outro lado, Quebec, lado francês. Quem vai chegar aí com a grande expedição é um francês chamado Jacques Cartier, em 1554. Então, observem bem, a serviço de um rei francês, Francisco II, de Valois. Francisco é que tem aquela tese do Utipocidetes, a terra não é de quem descobre, é de quem efetivamente ocupa. Certo? E como aqui no Brasil, em 1555, Portugal não estava efetivamente ocupando a terra Brasilis, hugnotes franceses, orientados por Francisco II, de Valois, vem bater aqui no Rio de Janeiro. Então, em 1554, eles estão batendo lá, Jacques Cartier, lá onde hoje é o Canadá, o lado francês do Canadá. Em 1555, já tem grupo francês batendo aqui no Rio de Janeiro para fazer a França Antártica, apoio dos Tupinambás, aquela coisa toda. Então, em 1554, eles montam aqui um núcleo, também fazendo transações de peles, de animais, peixes, vão ganhar dinheiro com isso aí. Essa região é a região onde tem aqui a... a região do... Bom, a região é a região do lado francês de Quebec, para não atrapalhar a cabeça de vocês. Está certo? Esse pessoal vai conquistar todo esse lado aqui e vão descer e pegar todo esse lado, toda essa região aqui. Tudo isso aqui é o Canadá francês. Até a guerra dos sete anos. Eu vou apagar aqui, e isso vai ficar assim até a guerra dos sete anos, 1756. Certo? Aí, o que é que vai acontecer? Colonos, dessas treze colônias, colônias, vão ultrapassar os montes apalaches que estão aqui, que eu mostrei para vocês, e vão dar de cara com colonos franceses aqui, que era uma área que eles estavam ocupando. Aí, vai ficar naquela coisa, o que você está fazendo aqui? Não, essa área aqui é nossa, não. Essa área, pelo que nós sabemos, não tem dono, não. Essa área começa a guerra dos sete anos. Vai ser a primeira guerra grandiosa dentro da Europa, porque envolve não só França e seus aliados e Inglaterra e seus aliados, mas vai envolver França e seus aliados e suas colônias. Inglaterra e seus aliados e suas colônias. Uma dessas colônias da França é justamente o Canadá francês. Toda essa área aqui, que eles tinham descoberto e estavam fazendo, colonizando. Certo? Eles vão perder a guerra dos sete anos. E, em função disso, eles vão perder parte do Canadá francês. Eles vão perder essa área aqui de baixo. que vão entregar para o rei George. Ok? E o rei George, na Inglaterra, vai entrar em conflito com os colonos, dentro do processo de independência das treze colônias. E, por perder essa guerra colonial, vai entregar esse território para os colonos das treze colônias, para os Estados Unidos. Alguém não entendeu aí? Então, vou colocar de novo aqui, Canadá. Hoje, a fronteira do Canadá está aqui, na região dos Grandes Lagos. E o Canadá era dividido aqui, parte ocidental inglesa. O inglês vai perder essa parte de baixo, certo? mas, com a guerra dos sete anos, vai ganhar da França essa parte de cima, esse lado oriental. Ok? Então, os Estados Unidos fazem a independência, se consolida como nação e começam a ir para o oeste. Mas, eles ficam de olho nessa parte francesa do Canadá, que está agora na mão dos ingleses, esse lado de Quebec. E vão aproveitar com as guerras napoleônicas, início do século XIX, enquanto a Inglaterra estava fazendo uma guerra com Napoleão, a ideia, o interesse norte-americano era conquistar esse lado. Mas, os ingleses que estavam revoltados, chateados com eles, vão dizer, não, não vamos entregar para vocês. Então, o que é que eles vão fazer? Mesmo estando em guerra com a França, vão destacar, como fizeram lá no período colonial, uma força para o Canadá francês, que vai se juntar, essa força vai se juntar com os colonos que já estavam lá e com indígenas daquela região. Certo? E vão fazer, então, um exército para lutar contra o exército norte-americano. O que é que vai, deixa eu voltar, então, aqui, lá para frente, né? O que é que vai acontecer, então? Entre 1812 e 1815, vai estourar, então, essa guerra dos Estados Unidos contra os ingleses e seus aliados, os índios e os colonos franceses que estavam lá, né? No Canadá. é a chamada Segunda Guerra de Independência, entre 1812 e 1815. A força inglesa que estava lá só vai ter força suficiente para não deixar o norte-americano tomar o território. E o exército norte-americano, que era um exército recém-criado, ainda sem uma doutrina própria, muito incipiente, é muito fraco para derrotar essa força inglesa. Então, vai haver um equilíbrio e, fruto desse equilíbrio, eles terminam entrando numa paz, né? Assinando um acordo de paz, certo? E as fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos vão continuar naquela região dos grandes lagos, a fronteira norte, certo? Essa paz vai ser chamada de paz eterna de Gã ou eterna paz de Gã. Aí, vocês vão perguntar, e quem era Gã? Não é quem era. A pergunta é, onde ficava ou onde fica a cidade de Gã? Gã ou Gã de Gã, ou Gã, é uma cidade nos Países Baixos, é uma cidade medieval muito antiga, até hoje existe lá nos Países Baixos, e esse tratado foi assinado nessa cidade, daí o nome de Eterna Paz de Gã. Ok? Qual a importância dessa eterna Paz de Gã dentro da consolidação dos Estados Unidos? É essa paz, essa guerra, melhor dizendo, que vai construir uma unidade nacional dentro dos Estados Unidos, porque o que é que eu falei para vocês? Houve um grande chamamento à imigração, não é? Então, irlandeses, franceses, ingleses, holandeses, prussianos, gente de todo lugar, de todo tipo, vai lá para fazer esse novo Estado chamado Estados Unidos. Essa guerra foi importante porque deu a todos uma unidade. A partir de agora, eu faço parte, o cara começou a ter essa consciência, a partir de agora, eu faço parte de uma grande nação chamada Estados Unidos da América. foi o que precisava para, de vez, consolidar o Estado nação Estados Unidos da América, a segunda guerra de independência. alguma dúvida aí até aqui, minha gente? Não, Bruce, até agora não. Ok. Eu coloquei aqui uma cena de uma batalha épica dessa segunda guerra de independência, a batalha da fazenda Chrysler, que se deu em 1813. Então, vamos analisar pelo olhar militar da coisa, né? Olhe bem, se vocês observarem, as batalhas naquela época eram campais, então, a artilharia se posicionava em determinado local, atirava contra o inimigo, matava o máximo de gente que podia matar, mas não saía do lugar, ali. tinha um alcance certo, que ela batia e tudo mais. A partir daí, uma linha era assim, era bem burocrática a coisa, a infantaria ia para o corpo a corpo, e aí nós tínhamos os combates corpo a corpo. Então, observem para vocês verem o que é que fez essa guerra ser tão igual. vamos analisar primeiro dentro dessa batalha o exército inglês. O exército inglês está posicionado do lado de cá. Olha a linha que eles estão formando. Está vendo? Aqui é a bandeira inglesa, está vendo aí? Aqui também a bandeira inglesa. Então, dá ideia de que nós temos pelo menos dois batalhões. um batalhão normalmente conduz uma bandeira, a bandeira do batalhão, a bandeira da Inglaterra. Mas observe essa linha. Dá para ver que o soldado é bem treinado, bem preparado para esse tipo de combate. A linha é como se fosse um muro único, não tem brecha. é justamente isso que faz como se fosse um tijolo único que está seguindo em relação ao inimigo. Então, no corpo a corpo, é como se fosse um tijolo que está passando, levando tudo pela frente. Certo? Olha a artilharia inglesa, atirando. Duas peças de artilharia bem montada, dá para ver, bem centralizada no dispositivo. Já está atirando, já atirou. a gente vê pela fumacinha do canhão. Agora, em compensação, vamos olhar o outro lado, o exército norte-americano. Olha a fileira do exército norte-americano. Então, dá para ver que é um exército, a fileira com brechas, os soldados, muitos correndo para trás com medo. é um exército que ainda não tem uma preparação adequada, não é? Ainda não tem uma doutrina solidificada. Olha a artilharia, enquanto a artilharia inglesa já está toda posicionada, já atirou e tudo mais, e não é para dizer ah, mas o inglês chegou primeiro no local, quando os americanos chegaram, já estava tudo pronto, porque as batalhas não aconteciam assim, as batalhas aconteciam dentro de uma burocracia, os dois exércitos se posicionavam, aí a guerra começava, era assim. Então, olha a artilharia, olha onde está a artilharia dos norte-americanos, nem posicionada estava, olha o que acontece dentro do dispositivo inglês, você não vê disciplina, não vê gente correndo para tudo quanto é lado, não, agora olhe dentro do dispositivo norte-americano, soldado correndo para tudo quanto é lado, sem saber o que fazer, isso mostra descontrole, falta de disciplina, é uma tropa que não está treinada, mas dá para ver também que o exército inglês é pequeno e o exército norte-americano era muito maior, foi isso que fez a diferença, fez com que a guerra ficasse igual e terminasse na eterna paz de Gama, dá para ver apenas na retratação de um quadro da batalha, já dá para ver bem isso, porque quem retratou fez questão de mostrar isso aí, certo? O aspecto da doutrina militar dentro do tema. Muito bem, olha, são seis e meia, nem vale a pena eu continuar para ter que interromper depois, vamos ficar então por aqui, vimos essa primeira parte, a consolidação dos Estados Unidos como nação, certo? Então, a partir da aula que vem, vamos continuar a analisar os Estados Unidos, depois de consolidado como Estado-nação, a expansão propriamente dita para oeste, certo? E a guerra de secessão como uma consequência até mesmo dessa expansão que vai acontecer. Então, pergunto, da Revolução Francesa, dessas pontas que ainda tinham, que nós fechamos, e dessa introdução, vou falar assim, sobre o tema Estados Unidos no século XIX, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Professor, aquela reação termidoriana e diretório, a reação termidoriana foi tipo um início... Não entendi. Você falou em relação ao diretório, não é isso? É, a Revolução Francesa. A reação termidoriana, ela foi um início, porque o senhor falou reação termidoriana e diretório. Foi um início... Não, a reação termidoriana foi o início do governo do diretório. Ah... Com a reação que se deu no verão, no termidor, em julho, cai o governo jacobino, assume o governo girondino do diretório. Ah, sim. E esse governo vai até 1799. Quando eles sentem que vão cair, que vão perder o controle, para não entregar de novo a França para os jacobinos ou para os realistas, monarquistas, eles, ou pelo menos parte dos girondinos, vão fazer um acordo com Napoleão e dão esse golpe, o golpe do 18 de Brumário. Pronto, pronto. Valeu, Brunson. Certo? Respondi aí? Respondeu, respondeu. Beleza. Se respondi, ótimo. Alguma outra pergunta, minha gente? Então, até sexta-feira, sexta-feira, vamos fazer uma aula só sobre Estados Unidos século XIX, ver se a gente fecha todo esse tema, ok? É um tema longo, viu? É um tema longo, se a gente conseguir fechar, ótimo, muito bom. Então, minha gente, muito obrigado aí pela paciência, estar me ouvindo e tudo mais, até sexta-feira, se Deus quiser. E terça com o Brasil, para muitos que me acompanham até terça com o Brasil e sexta-história geral. Então, tchau, bom final de semana para todos. Valeu, professor. Continuem estudando. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Continuem estudando. Tchau. 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 Tchau.